Depois daquele final histórico do Muzan jogando todos os Hashiras no Castelo Infinito, dias depois a Crunchyroll lançou um trailer insano desse novo arco, aumentando ainda mais o hype de todos os fãs do anime, principalmente daqueles fãs que acompanham a obra também pelo mangá. E uma coisa que se destaca muito nesse arco do Castelo Infinito é a luta do Muzan contra o Tanjiro. Assim que o Tanjiro junto do Tomioka caem dentro do Castelo Infinito, eles acabam saindo correndo para arrumar uma saída daquele local, e no meio desse percurso um corvo aparece noticiando que a Shinobu acabou morrendo na luta contra o Lua Superior 2, o que logo de início deixa tanto o Tanjiro como o Tomioka muito chocados, fazendo até o coitadinho do Tanjiro encher os olhos de lágrimas. Depois disso eles continuam seguindo em frente, até que do nada eles começam a sentir um grande tremor. Então o Tanjiro olha para cima e pergunta para o Tomioka se ele também está sentindo um imenso cheiro de sangue, e quando eles menos esperam, o Akaza aparece na frente deles destruindo o telhado. O Akaza olha para o Tanjiro com um sorriso sarcástico e diz que já fazia bastante tempo que eles não se viam, finalizando o capítulo com o Tanjiro gritando o nome do Akaza.